Essa é a beleza da fruta do pisale, que está plantada no tambor, coisa que todo mundo deveria ter uma planta dessa em casa. Quem não tem lugar, planta no vaso. Quem tem quintal mais grande, pode plantar em terra firme. A fruta pisale pode ajudar a manter a saúde do coração. Prevenir algum tipo de câncer e até auxiliar no emagrecimento. Ela tem a função antioxidante, protege o corpo e faz com que as células combate os radicais livres, sendo capazes de prevenir uma série de doenças como hepatite. O estudo indica que uma porção de 100 gramas da fruta já é o suficiente para otimizar o organismo de forma surpreendente. Ela também é um aliado ao emagrecimento saudável, baseado em uma dieta inteligente. Uma boa dica é optar pelo consumo da fruta em intervalos entre o almoço ou mesmo depois do café da manhã. E o resultado pode ser incrível para livrar de doenças graves, como insuficiência cardíaca, infarto, para a pele mais saudável. As vitaminas presentes são excelentes para melhorar a saúde da mulherada, apesar de que a pele da mulher é um espetáculo. A mulher é uma mulher jovem, até prevenir problemas de acne e o envelhecimento precoce. Uma boa dieta é preparar um creme com base na fruta para ter um bom resultado. Na prevenção de algum tipo de câncer, estudos indicam que o consumo do fisado pode diminuir as chances de algum tipo de câncer. Especialmente o câncer da próstata, que esse é o câncer da próstata. Todo homem vai ter esse câncer de próstata, ou maligno ou benigno, e também para a saúde do fígado. As vitaminas e antioxidantes ajudam o fígado. Quem sofre com problema nessa região, pode optar por chá de ar antes de dormir, para o alívio dos sintomas e prevenções de agravamentos. É, e para quem pretende plantar o fígado, na internet você encontra facilmente a venda de semente para o plantio, né? Ou em grandes floreculturas, lojas de jardinagem, também pode ser encontrada. Mas esse fisalho, eu já comprei no mercado, você compra no mercado e se plantou um pouquinho, umas partes de sementinha, nasce aí. É uma beleza esse fisalho para plantar, é quase igual a tomate, né? E passarinho não come também, porque ele tem essa capinha, né? É uma beleza esse fisalho. E passarinho para a mulherada, para a pele da mulherada, né? É uma beleza para a pele. Bom, vamos ficando por aqui. Falou, beleza? Deixa um comentário aí. Se inscreve aí no canal. Falou? Fechando o... Pão.